Eu sou que você terá cinco noites com férias Aqui que você quer estar, mas não entendo Eu quero avisar pra vocês, só pra vocês não ficarem tristes, tá bom? Um beijos e tchau! Dê um like se você gostou Se inscreva se não é inscrito E até o próximo vídeo